Olá pessoal do YouTube, eu sou a Priscila, no vídeo de hoje eu tô aqui então mais uma vez de volta no GTA V pra gente então ver o outro modo aqui, mano. Eu nunca joguei esse modo aqui. Vamos ver como é que é aqui o esquema, né? Aí tá tudo certo, cara. Outra equipe aqui. Vamos lá, hein? Tiradores de Elite. Como assim, Giovanna? Entendi. Vamos ver, cara. Vamos lá, já vai começar aqui o esquema do Zoma Aranha. Esse modo aqui eu nunca joguei, então não faço ideia como é. A minha cara, cara, toda pintada. Tô horrível. Meu Deus, velho. Eu sou muito idiota, mano, na moral. Vamos lá, galera. Vamos ver como é esse modo aqui. Bem louco, empolgante. Nossa, coisa aleatória. Então vamos pegar um carrinho aqui. Pega esse aqui. Vamos lá. Vamos ver os amiguinhos aqui. Vai, gente. Anda aí. Anda, Giovanna. Viste na chuva, é. Esse carro é um sabão, já tô vendo. Eita. Ah! Tá outra equipe aqui. É pra gente ficar um batendo no outro, Giovanna? Você tá pra lá, velho. É? Eu acho que é, né? Vamos ver. Vamos ver. Provavelmente sim. A galera tá se batendo. É isso mesmo. Eita! Alguém morreu! Cara, que coisa horrível. Fica... Mano, para aí, velho. Cara, que coisa ridícula, cara. Mano, esse carro é um sabão na chuva. Que horrível. Ele é 4x4. Tem até... Nossa! Joga ele! Joga! Joga do alto! Joga! Nossa, velho. Não, não me joga, não. Ai, quase que eu caí. Não, velho. Deixa eu ficar aqui. Viva. Joga. Oi, moço! Tudo certo, cara. Como é que vai você? Ele deve estar aqui jogando comigo, né? Provavelmente. Sai, mano! Joga ele! Joga! Joga o Branquinho! Joga! Joga! Ai, não é pra jogar eu não, amiguinho. O Branquinho, velho. Nossa, era pra ter pego o Super. Que carro horrível! Olha isso, parece uma manteiga. Não é porque eu não tô dirigindo mal, não, tá? É porque ele é ruim mesmo de controlar, cara. Ainda mais na chuva, né? É uma delícia. Tá sendo muito bom. Ai, meu Deus do céu. Vai, mano! Ué. O modo é interessante, mano. Interessante. Tipo, quando a gente... Vai, joga o jogo pro aqui. Ai, quase que eu fui. Não! Não volta! Ai, quase que me lasquei! Nossa, velho. Eu tenho que jogar essa carinha aí pra bater no tanque de combustível, ó. Do lado, né? Que tem dos lados. Quando bater, explodiu. Meio que eu se ferro ali. Não tô nem vendo. Vamos lá, cara. Vamos ver aqui. Como é equipe, então... A minha equipe tem que derrotar outra equipe, né? Obviamente. Então, é os pretinhos contra os branquinhos. Pelo que eu tô vendo aqui. Mano, não bato! Não sou tua amiguinha. Eu sei, cara. Nesse sabão aqui. Chovendo. Deu muito certo com esse carro. Horrível. Talvez se não tivesse chovendo, ele seria uma boa opção, viu? Mas chovendo não dá não, cara. Ah, que merda. Sobrou! Dançou, amiguinha! Ai, Giovana. Eu tô rindo muito. Ah, dançou. A galera tá... Como tem gente lá embaixo? A galera que caiu, será? Sei lá. Só tem um amiguinho aqui. Como é que faz? Volta aqui, véi. Vem cá, mãe. Eita, meu Deus do céu. Ô, minha filha. Priscila, querida. Não é pra ficar entalada nos carros, não, menina. Ô, é isso, véio. Sai, mano. Desentala. Deixa eu pegar outro carro. Vamos pegar... Só tem esse. Queria um super. A galera pegou tudo super. Já sabiam, né? Já sabiam. Fala direito. Que ia ser... Melhor o super. Esse carro é muito sabão. Ele não corre muito. Demora muito pra acelerar. Ele é 4x4. Mas na chuva tá dando não, mano. Deu certo não. Por que a galera tá lá embaixo, ó? Véi, eu vou saltar daqui, Giovana. Por quê? Eita! Uma explosão. Eita, cadê? Não! Fora do limites, me ferrei. Que burra, véi. Mas eu acho que acabou já, né? Acho que minha equipe ganhou. Vai, mano. Ganha, 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 ganhei, mano. Aê! A gente ganhou. A gente ganhou, Giovana. Aê, cara. Nossa, a gente é muito profissional, né? Minha equipe é muito profissional, cara. Melhor a equipe. Ô, mano. Respeita aí. Ó. Eu tô agora com o branquinho, hein? Sai, véi. Não. Eu tô agora com o super aqui porque... Tem 20, né? Ô, véi. Eu tenho que empurrar alguém, mano. Eu tenho que empurrar alguém. Vai tu, véi. Ah, esse grande não dá certo, não. Já fica de dica. Valeu, amiguinho. Por me tirar daqui. Salve, moço. Pra você. Salve, cara. Ele tá jogando aqui comigo, tá? Não sei se ele me seguiu. Ô, mano. Eu não sei se ele me seguiu. Na verdade, eu nem sei como eu vim parar nesse serviço. Não me pergunte. Eu nem lembro, cara. Gente velha, né? Ô, mano. Será que é ele que tá buzinando? Deve ser. Vai, véi. Desculpa aí, amiguinho. Pega, cara. Galera, empurra aqui o povo, mano. Empurra, vai. Pega o beco, cara. Explode ali. Pra minha equipe ganhar. Eu vou tentar trazer mais vídeos desses modos assim, sabe? De equipe. Tentar trazer. Vai. Joga ele, amiguinho. Joga. Quase que eu fui, hein? Quase que eu fui, cara. Se eu fosse um tempinho antes... Não! Não! Vou me jogar! Não! Desvira! Vai! Não, 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 não. Ajuda aqui, gente. Sai, véio. Sai, sai, sai. Desvira, desvira, mano. Aê, amiguinho. Valeu, cara. Eu não vi quem foi, mas muito obrigada. Valeu mesmo, cara. Vai, véio. Pega o beco, mano. Pula. É, amiguinho. Vai, empurra. Tu vai, mano. Empurra. Cadê? Cai ali. Volta, velho. Tu vai cair ali, mano. Vai cair. Ai, amiguinho, desculpa. Vai, Giovana. Com o super é melhor, tá? Que esse carro grandão não dá não, mano. Só leva a fuma. Tem uns caras... Tem uns caras se batendo ali em cima, véio. Ó. Precisa fazer autos drift também na chuva até eu. É. Ô, 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 ô. Calma aí. Calma aí. Olha. Mano, essa equipe aqui é a mais outra que eu já vi na vida. Eita, tem gente morrendo. Eu tô achando muito bom. Aê, mano. Foi, cara. Oxe. Mais um, mano. Segundo a gente ganha, cara. Não sei. Minha equipe é muito profissional, cara. É porque eu tô também, né? Cara, eu não pego mais nunca esses carros grandes, mano. É só... Opa, é isso. É só prejuízo, véio. O carro não corre e não empurra. É bom pra empurrar na beirinha, assim. É quando os caras já tá caindo. Aí é massa. Alguém explodiu. Empurrar. Ai, cara. Vamos ver. Tem mais alguém aqui? Cadê os carinhas, mano? Cadê os carinhas, amiguinho? Não vai acabar já? Tô voando. Ah, vai. Ah. Que isso, cara? Eu pensei que a gente ia... Nossa, eu pensei que a gente ia embora. Todo mundo. Os três. Vai, amiguinho. Empurra aí, cara. Porque o carrinho aqui é muito ruim, mano. Ele fica sambando. Parece um picolé. Olha pra isso, véio. Não tem nem como. Eu competei com o super. Não tem como, não. Empurra aí, amiguinho. Vai. Empurra. Faz alguma coisa. Isso. Cara, esse... Eu sei nem o que eu faço, porque... Ué. Só prejuízo, mano. Sai. Vai, empurra, empurra, empurra agora. Vai. Ah, mano. Não dá tempo, cara. O carro nasceu. Mas eu tô muito triste. Esse carro é só prejuízo. É isso, cara. O carro é mais sabão que tudo. Tipo, Priscila, não vai bater no amiguinho. Vai bater no inimigo. Sua burra. Cara, cadê esse anta? Empurra. Não, 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 não. Vai, desce, desce. Vai, 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 vai. Metei um tabef em tu, cara. Volta aqui. Volta aqui, que eu vou dar um soco em tu. Que tu vai ver, hein. Que eu sou muito... Vem cá. Volta aqui. Toma um na cara. Eu dei um nele ainda. Vai, amiguinho. Atropela. Eu não vou nem descer pra não atrapalhar ele, né? Atropela. Atropela. Mata ele. Mata, amiguinho. Matou? Como assim, Giovana? Véio. Era meu... Mano. Não, tá certo. Era meu inimigo. Não, tá certo. Tá certo. Véio. Esse carro aqui é só prejuízo. Eu não vou nem pegar, porque eu só vou atrapalhar o cara. Ai, alguém explodiu. Aê, mano. Aê, véio. Aí sim, hein. Aí sim essa equipe via, hein. Que é isso, cara. Melhor equipe, Giovana. É, cara. Ainda ganhei ali, cara. De novo, mano. A gente só ganha. Só ganha. Quarta seguida. Mas, enfim, galera. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo diferente. Diferente. Falei errado do GTA V e... Tchau. Até o próximo vídeo, cara. Tchau, mãe.